Vou te perguntar de uma maneira bem explícita. Na sua opinião, o PSOL deveria participar do futuro governo Lula ou, novamente, deveria ocupar o papel de oposição pela esquerda, como ocorreu entre 2003 e 2016? Na minha opinião, o PSOL deve manter a posição de independência política, posição essa que exige que o partido não tenha que ocupar cargos na futura administração. Independência política essa que não é ficar em cima do muro, muito pelo contrário, é ter a liberdade política para eficazmente fazer um enfrentamento à extrema-direita e à direita liberal que se fantasia de centro, especificamente central. Quando você entra no governo e faz parte de um guarda-chuva de governo, imediatamente você tem que ser enquadrado e mediado pelo governo. Se dentro do mandato, aqui como deputado federal, vou para um microcódigo para que depois a gente possa fazer a avaliação macro, eu começo a ter disputas e enfrentamentos entre pessoas ou organizações que fazem parte do mandato. Qual é o meu papel como deputado federal e o mediador final desse mandato? Ou seja, é chamar aqueles que estão em enfrentamento interno e dizer olha, não dá, aqui não é possível, não tem condições de vocês fazerem um enfrentamento. Para o pessoal fazer um enfrentamento ao Lira, fazer um enfrentamento ao MDB, fazer um enfrentamento, inclusive com força à extrema-direita, está debaixo do guarda-chuva de governo, tira a possibilidade de enfrentamentos que são fundamentais. Então, na minha avaliação, defender as liberdades democráticas e a aposta de Lula não é sinônimo de ocupar cargos na futura administração. Eu acho que deve manter a independência política. Mas com a compreensão de que o cenário político hoje é muito diferente do cenário do nascimento do pessoal. Porque no cenário atual tem uma extrema-direita organizada que está na rua. E essa extrema-direita organizada na rua, ou seja, e que está tentando colocar todo tipo de dificuldade de que Bolsonaro saia do poder, ou que eles não tenham a continuidade desse projeto, exige de nós uma postura de priorização no enfrentamento a esse. A independência política não pode ser para uma posição sectária que tenha como objetivo principal se estabelecer como diferença ou com enfrentamento a Lula, que está na presidência da República. Tem que ser independência política para compreender o que nós estamos enfrentando e para enfrentar prioritariamente, na minha avaliação, a extrema-direita e as estruturas que deram sustentação ao governo Bolsonaro. Fundamentalismo diversos, Estado penal policial punitivo e ultraliberalismo e neoliberalismo. Parte dessas estruturas vão tentar influenciar a agenda do próprio governo Lula. E aí a independência política do PSOL é fundamental, inclusive, para levar a agenda nacional para a esquerda. Agora, o PSOL está participando da equipe de transição. O Juliano Medeiros, presidente do partido, integra o Conselho Político da Transição e nos próximos dias está para ser anunciado alguns outros grupos técnicos. Parece que outros quadros do PSOL integrarão esses grupos técnicos. Na educação, o Daniel Cara, na própria Habitação e Cidades, aparentemente o Boulos integraria o grupo técnico. Você é contrário à participação do PSOL no processo de transição? A transição já foi deliberada pelo partido numa decisão que foi feita por 10 a 9. Ou seja, já houve uma votação e essa votação disse que o PSOL entraria na transição. A gente já está na próxima etapa agora. A próxima etapa é exatamente... E eu, sinceramente, acho que a transição tem um peso, ela tem importância. Tentar, inclusive, influenciar com agendas que são positivas na transição me parece uma necessidade, não necessariamente participando dela, mas com as armas que a gente tiver. Por exemplo, o pessoal, com muita justiça da Eletrobras, me procura dizendo o seguinte, olha, precisamos influenciar na transição para botar na agenda de Minas e Energia a reestatização da Eletrobras. Isso está acontecendo com um conjunto de agendas. Agora, a nossa posição foi de não participar da transição porque ela seria um indicativo já de participação plena e de entrada no governo. Agora, em dezembro, o partido vai tomar essa decisão. Eu acho que decisivo mesmo, Breno, para o futuro político do partido, vão ter dois episódios agora no curtíssimo prazo. O que pode garantir essa independência política para o enfrentamento prioritário à extrema-direita. Primeiro, essa decisão de dezembro, de composição, se o partido precisa de cargos para fazer esse enfrentamento prioritário à extrema-direita. E, segundo, a eleição da presidência da Câmara, que ganha contorno de eleição facilitada de Arthur Lira como presidente. O que, na minha avaliação, é um erro gravíssimo. Agora, há um consenso entre as forças que apoiaram o Lula de que ele precisa começar o governo podendo entregar, ou seja, podendo atender as reivindicações sociais ou parte das reivindicações sociais com as quais a gente se comprometeu durante a campanha eleitoral. Por isso, temos esse debate sobre a chamada PEC da transição. Ou seja, para que o governo Lula tenha, já em 1º de janeiro, recursos, pelo menos, para o Auxílio Brasil de R$ 600, para o aumento do salário mínimo e para outros programas emergenciais. Outros propõem, inclusive, que já deveria ter a PEC para derrubar o teto de gastos e aumentar a liberdade do governo. É factível a aprovação de qualquer dessas duas variáveis ou existiria uma terceira opção, como sugere o senador Renan Calheiros, para que o governo Lula possa ter esses recursos sem negociar com o Arthur Lira? A agenda está em disputa, Breno. A orientação liberal vai dizer que não existe outra possibilidade porque não quer nem pensar naquela que seja a alternativa de revogação da Emenda Constitucional 95. Então, precisa trabalhar numa PEC de natureza pontual. Nós dizemos não. Ou seja, é fundamental garantir esses recursos imediatamente, mas sem perder o horizonte de luta, que é a revogação da 95. Agora, hoje já surgem os efeitos colaterais. Está agora a história de que parte dos parlamentares do Centrão querem meter nessa PEC de transição a manutenção ou a liberação de recursos do orçamento secreto. É um processo de chantagem permanente que a gente já conhece, que essa turma do Centrão de Lira e Companhia pratica. Então, o que eu considero? Vamos fazer um movimento para conseguir a liberação dos recursos que são fundamentais, para fazer as entregas que são fundamentais, como você teve aqui também a oportunidade de dizer, mas vamos além. Ou seja, quando é que o governo tem mais capacidade de fazer modificações de temas que sejam relevantes? É no início do governo, principalmente. E no início do governo, conseguindo fazer com que aquele que foi o resultado das urnas tenha também um peso no processo de decisão dos parlamentares naquilo que vai ser mandado para o Congresso, nós temos que trabalhar pela revogação da Emenda Constitucional 95, nós temos que trabalhar pela revogação da chamada reforma do ensino médio, por um processo de revogação das privatizações. Mas isso antes ainda da posse do Lula? A articulação para aquilo que vai ser feito depois da posse começa já. Não, eu digo, mas há uma necessidade constitucional do orçamento de 2023 incorporar determinadas verbas que não paralisem o governo. Então, isso poderia acontecer através de uma PEC que fura o teto ou uma PEC que revoga o teto. Isso teria que acontecer já, antes da posse. Tem que em contexto essa hipótese de que há necessidade de uma PEC para fazê-lo. A posição do Renan Caliço já é conhecida sobre isso, por exemplo. Ele diz que não precisa. Eu não vou entrar nesse mérito, ou seja, se há necessidade da PEC ou se não há necessidade da PEC. O que eu vou aqui defender como tese contigo é o seguinte, se trabalha para que você tenha a solução imediata dos recursos com aquilo que se tem à disposição num primeiro momento. Mas isso não pode ser o álibi ou servir para dizer que está resolvido o problema e se obstrui por completo então a luta estrutural de revogação da Emenda Constitucional 95. Porque pode servir para isso. Então, a articulação para garantir esse espaço no orçamento mesmo que seja de natureza pontual tem que caminhar em conjunto com um esforço já de articulação para que no início do governo Lula se revogue a Emenda Constitucional 95. Porque o que vai ser feito no governo Lula começa com as articulações que estão sendo tomadas agora para já. E vai ter gente, já tem gente que vai fazer de tudo para sufocar qualquer expectativa de modificação de natureza estrutural. Um deles é o próprio Lira. Para o Lira o melhor cenário é não revogar a Emenda Constitucional 95 e a cada vez que você tenha que atender materialmente condições de vida da população da classe trabalhadora tem que voltar a sentar com ele se ele for reeleito a presidente da Câmara. Tem que tirar o poder desse cara. E tirar o poder desse cara ele se faz com mais ênfase no momento em que você tem mais força que é exatamente no início do governo. Porque senão você vai dando todinho para ele, vai dando vitamina de banana para ele e daqui a pouco evidentemente ele faz aquilo que ele quer. Ou seja, a política é um elemento de medição permanente de força. Ele agora precisa do apoio da antiga oposição para se reeleger presidente da Câmara na expectativa de poder na formação de um futuro governo. Depois que ele for eleito presidente da Câmara o jogo muda. Então o enfrentamento na minha avaliação tem que ser feito de imediato. que significou é nós